Os meus filhos crescem tão rápido, enquanto a roupa e os brinquedos ficam mais pequenos. Felizmente tenho a Vinted. Estes sapatos já não lhe servem, por isso mais vale vendê-los e recuperar algum dinheiro. Porquê ficar com as coisas que já não cabem, se posso dar-lhes uma segunda vida e uma nova casa? Vender na Vinted é fácil. É só tirar foto, fazer upload e vender ao teu preço. Vende sem comissões o que o teu filho já não usa. Recupera espaço no quarto enquanto ganhas algum dinheiro. Faz já download da app Vinted. Se eles não vestem, vende. Se eles não vestem, vende.